Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra daí. Ele cheira mal, Senhor. Já faz quatro dias que foi sepultado. Eu não disse que você verá o poder de Deus se você crer? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu digo isso por causa dessa gente aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou. Lázaro! Saia daí! E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, o que é que nós vamos fazer? Olhem quantos milagres este homem está fazendo! Se deixarmos que ele continue fazendo isso, todos aqui vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país! Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse… Vocês não sabem nada! Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa, para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus, e no pátio do templo perguntavam uns aos outros, O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse… Por que esse perfume não foi vendido? Por trezentas moedas de prata. E o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Deixe Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas nem sempre terão a mim. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então, foram até lá. Não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então, os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Música 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 Música